Você fala que eu não te levo a ser Vivo fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno e verão Açúcar e sal, é pano e paixão É frio e calor, sorriso e a dor É um tiro, cerqueiro, meu coração É o certo e o errado, é o bom ou ruim É o mesmo pecado, começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno e verão Açúcar e sal, é pano e paixão É frio e calor, sorriso e a dor É um tiro, cerqueiro, meu coração É o certo e o errado, é o bom ou ruim É o mesmo pecado, começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade Que Deus fez pra mim A solidão que dormiu Não conseguiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo Tá doendo E sufoco E sufoco Tem uma monta com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Não conseguiu meu corpo aquecer Nas carras da solidão Nas carras da solidão Tá bom quanto amor Vida minha Não conseguiu meu coração Não faz assim Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim E essa também vai carosamente O meu amigo Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a teu lado Já não posso viver Estou apaixonado Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Estou apaixonado Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 Amizade com sucesso Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse Fica com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar de madrugada Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Eu sou um bom amante Olhe meus olhos, me dê um sorriso Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Vou te perder Fui ocupado, saí pro seu lado, nem sei porquê Diz qualquer coisa, quero esse gelo Abre essa porta, me aceita de volta, me tira desse pensamento Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tentei entender, não quero perder você Tô magulado, tô machucado, fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho, sem seu carinho, juro não sei me ver E você me ama, vem pra nossa cama, se entrega nessa paixão Volta comigo, amor eu preciso do seu coração Olhe meus olhos, me dar um sorriso Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais, vou te perder Fui ocupado, fui ocupado, sair do seu lado, nem sei porquê Diz qualquer coisa, quero esse gelo Abre essa porta, me aceita de volta, me tira desse pensamento Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tentei entender, não quero perder você Tô magulado, tô machucado, fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho, sem seu carinho, juro não sei me ver Diz que me ama, vem pra nossa cama, se entrega nessa paixão Volta comigo, amor eu preciso do seu coração Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente, apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora 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 Parado Você parece tão distante Você parece tão distante Onde estar os seus carinhos Seu amor está dividido Seu amor não é como antes Não vamos secar Não vamos secar Parado eu e você Nós é do nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Você parece tão distante Você parece tão distante Fazendo o nosso amor Eu vou morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Amigos da noite gravando Seu mais novo CD Volume 4 De Ubatam Bahia Pra todo o Brasil E o telefone para contato é 73-245-1480 Ou 245-2797 Se você me pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa É melhor você pensar Mas cuidado Cuidado minha vida Com a sua decisão Pense Mas pense com coração Te confesso Tenho medo Eu não posso te perder Que não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Que eu te amo de paixão Pense Mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo A te envolver E a te esquentar Na hora que quiser É só me telefonar Não deixe o sentimento No tempo No tempo se apagar Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Mas pense Pense com coração volume 4 Te confesso tenho medo Eu não posso te perder E não é E não é nenhum segredo O que eu sinto O que eu sinto Por você Mas cuidado Minha vida Eu te amo De paixão Pense Mas pense com coração Pense Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com coração Coração A minha vida Tudo está mudado Depois Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim Um novo mundo E toda essa tristeza Esquecer Não sei porque os outros não me entendem E acham que é errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Não tenho muito pra lhe oferecer Mande uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia Vou vencer Dizem que vivendo aqui se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Porque tudo está contra mim Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tira você de mim Tira você de mim É pago firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo Tudo Que sonhei Nada vale Pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Estúdio 100% Laser Malena Se quer saber Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Esperem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É pago firme Eu te amo Eu te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu É meu Tudo Que sonhei Nada vale Perteser Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga 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 Eu há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Música 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 Se lembre que Eu há muito tempo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Amanheci Amanheci sozinho Na cama Na cama o vazio Meu coração Que se foi Sem dizer que voltava Depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver Não me quer Não me quer mais Sempre Depois das brigas Nós nos amamos Muitos Dia e noite A sós O universo Era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Estúdio 100% Laser Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher Se a mulher que eu nasci Pra viver Não me quer mais Sempre depois Das brigas Nós nos amamos Muitos Dia e noite A sós O universo era pouco Pra nós O que aconteceu O que aconteceu Pra você Partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Que eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda Não esconda Telefona Não puxa de mim De repente uma desculpa Por seus pais Viva na casa de uma amiga Coisa assim E eu já pensei Numa fama Pra gente sair Entre sorvete Entre sorvete e outros Beijo na mão Cria pro seu coração Já tenho as entrada Do armadilê E eu quero ver com você E quando a noite chegar E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos De se amar Felicidade Outra vez Bota o sorrir Fica aqui Vá dormir A sua amiga É natural E que seus pais Não levam a mal Eu quero ter você De levar-me Não me deixe fora Da sua agenda No fim de semana Não esconda Não esconda Telefona Não fuja de mim De repente uma desculpa Por seus pais Viva na casa de uma amiga Coisa assim E eu já pensei Numa fama Pra gente sair Entre sorvete E outros Beijo na mão Vinha pro seu coração Já tenho as entrada Do armadilê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos De se amar Felicidade Outra vez Bota o sorrir E daqui Vá dormir A sua amiga É natural E que seus pais Não levam a mal Eu quero ter você Pra mim Entre sorvete E outros Beijo na mão Vinha pro seu coração Que até Tem as entrada Do armadilê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos De se amar Felicidade Outra vez Volta o sorrir E daqui Vá dormir A sua amiga É natural E que seus pais Não levam a mal Eu quero ter você Pra mim Sei que sou assim Transigente E complicado Até demais Sei que sou assim Sei que sou assim Mas pensadura Tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Eu tenho que entender Pra sentir a forma que você me faz Preciso de um tempo um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Vai fazer eu te esquecer Deixar de amar É na distância Que eu descubro Que eu preciso Seu abraço É meu amigo Deixa eu sentir Saudade De você De você De você De você Deixa eu sentir a falta Que você De você Que você Me faz Deixa eu sentir 群 frade De te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúmes Nunca é Nunca é Demás É Sei que sou assim, intransigente, complicado até demais Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, eu tinha que entender Pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar, vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro o que eu preciso, teu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver Nunca é demais 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 Eu fico com ela Na cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua as lua nos olhava Chegou mesmo as lua nos toca Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, com frescor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol O tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso Estúdio 100% Laser Fiquei junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela sempre entregou pra mim A lua as luzes olhava, chegou sempre a luz tocar Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardente, com frescor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu sempre preciso O encontro da felicidade, que eu sempre preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela Só era uma janela, aberta pro paraíso O sonho seria pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu sempre preciso Uma frase escrita num litro de vinho Me tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga, que vadia Sem licença, o meu peito Revirei os meus guardados e senti Que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada Que eu tinha que seguir Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora Era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora Era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre ainda traga outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre ainda traga outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra te fazer feliz Queria tudo pra nós dois Eu que pensei em mim Eu que pensei em mim Eu que era feliz Eu que pensei em mim Eu que pensei que fosse feliz Você que conhece você Eu que pensei em mim Eu que pensei em te despedir Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços, está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Forte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Amor, que eu não posso mais lembrar Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Se inscreva.